E eu notei algumas dificuldades nas pessoas que querem fazer um arranjo desse jeito bem natural. Dificuldades, por exemplo, como misturar as flores, né? É o que muita gente me pergunta, como que mistura, como que a gente faz as combinações? Porque se você coloca qualquer flor, ele fica embolado, ele fica sem destaque. Se você pega um buquê de rosas e coloca algumas folhas de uma forma aleatória, né? Essa forma intuitiva que a gente tem de montar o arranjo. Ele pode ficar com o ar bagunçado e aí você vai montar um arranjo e esse arranjo não vai chamar a atenção das pessoas. Ele não vai ficar um arranjo de um jeito diferente. A gente tem um jeito bem intuitivo de montar, que é aquele que você pega um buquê, abre um buquê de flores e aí faz algumas misturas ao meio. Só que esse é um intuitivo mesmo, de acordo com o formato do buquê, você só abre as flores, separa umas das outras e faz uma mistura. Só que isso faz com que o arranjo fique muito comum. Você nem precisa de fazer misturas pra poder combinar o arranjo, né? Pra fazer com que o arranjo fique bonito. É apenas o formato que você usa nas flores, o jeito de colocar no vaso. Faz com que o arranjo fique mais bonito, faz com que ele se pareça com o natural. E falam que às vezes ficam horas, já falaram que ficaram dois dias pensando em como que vai montar o arranjo. É muito tempo perdido. As flores têm formatos diferentes, então não dá pra fazer aquele mix, sair pegando qualquer tipo de flor e misturando. Isso realmente vai deixar o arranjo sem destaque, vai fazer com que o arranjo fique embolado. E o arranjo às vezes não vai agradar o seu cliente e às vezes também não vai agradar você. E você vai olhar pra aquela mistura de flores e não vai saber onde está o erro. Não vai conseguir identificar que é por conta dessas misturas o seu cliente não gosta muito. Então é um detalhe muito importante. Então é um detalhe muito importante.